A Autoridade Aduaneira de Timor-Leste apreendeu uma motorizada que foi vendida ilegalmente. A Autoridade Aduaneira de Timor-Leste apreendeu esta sexta-feira uma motorizada que foi vendida ilegalmente. A entrada de uma motorizada com base na autorização da Direção Nacional dos Transportes Terrestres para fazer a circulação provisória em Timor-Leste. O Diretor Nacional da Gestão de Risco, Julião José Ximenez, explicou que a apreensão deve ser a falta de autorização da venda. Um cidadão que comprou a motorizada declarou que não viu os documentos quando a comprar e promete cooperar com a autoridade. A motorizada está atualmente a assegurar no edifício da Alfândega para aguardar-se o processo de investigação. João da Costa e Holandinho Paixé com a reportagem. A atualidade Aduaneira de Timor-Leste apreendeu esta sexta-feira uma motorizada que foi vendida e 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 que foi vendida.